A torcida estava eufórica. Muitos pais foram acompanhar os filhos no último dia da Copa Rádio Cidade de Fute 7. As crianças do Prémirim B entraram em campo e não fizeram feio. Ruth Lacerda fez a festa na torcida. Com uma vuvuzela, a empresária incentivava o filho Danilo durante as partidas. O coração está aqui, já saindo pela boca. Muito feliz porque o time dele está ganhando. Em um jogo pegado, a equipe do Colégio Unimaster perdeu para o Colégio Adventista por 7 a 6. O destaque foi José Bianchi Ferreira Filho. O pequeno estava animado e fez a festa sendo sósia do Luva de Pedreiro. Como é que o Luva de Pedreiro faz? Mostra aí pra gente. Bianchi fez três gols na partida. Dedicou para toda a família e até para quem ainda falta nascer. Eu dedico um pra meu pai, um pra minha mãe e um pra minha irmã que vai nascer amanhã. Eita rapaz! Então tu tá feliz com essa história? Sim! Alexane Melo é mãe de Bianchi e está com 39 semanas e se enche de orgulho quando vê o carinho com a irmã que ainda está a caminho. Fico muito feliz, né? Porque eu sempre digo a ele que ele tem que gostar da irmã e a gente já vem torcendo, né? Ela já tá na barriga, mas já tá torcendo pro irmão. Quem joga com Bianchi é João Guilherme Monteiro. A cada gol, os dois se abraçam e comemoram muito. Ele sabe jogar muito bem e ainda os gols é bom, viu? Foram três dias de competição e 18 jogos. Mais de 200 crianças entraram em campo. E o sorrisão no rosto não faltou por aqui. João Marcelo Marabuco ganhou a primeira medalha na competição e estava bastante feliz com o prêmio. Eu tô muito feliz porque essa é a minha primeira medalha. E eu queria agradecer muito pela torcida. O coordenador da Copa Rádio Cidade, Severino Júnior, comemorou o sucesso do evento. Nós conseguimos alcançar as crianças, que o nosso objetivo é elas, né? Então nós conseguimos alcançar e trazer um produto de qualidade, que é um jogos com arbitragem oficial, com todas as ferramentas de uma competição profissional. Severino já adiantou e afirmou que em maio vai ter disputa em outras modalidades. A competição de badminton, a competição de basquete e a competição de tênis e mesa agora para o mês de maio. Então o mês de maio também vai ter outra rodada da Copa Rádio Cidade. O árbitro apitou e a Copa Rádio Cidade de Fute 7 volta ano que vem. Copa Rádio Cidade de Fute 7. Copa Rádio Cidade de Fute 7. Copa Rádio Cidade de Fute 7.